Hoje a conversa tá boa, porque eu tenho um convidado muito bacana, conheci ele há muito tempo atrás, a gente quase não se conhece, vou conhecê-lo melhor agora junto com você, que é o Lucas Santos. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Dionísio. A gente vai falar sobre um assunto meio diferente, mas porque a gente traz muito arquiteto pra conversar no programa Casa Brasil. E qual a sua formação, Lucas? Sou engenheiro civil. Há quanto tempo? Ah, pelo menos uns... Engenheiro civil, pelo menos uns 5 anos. Jovem, um jovem engenheiro civil, na verdade. A gente tem um hobby em comum, que é fotografia, mas a gente vai falar de fotografia no segundo bloco. No primeiro, eu queria falar um pouquinho mais da tua profissão. Jundiaí virou um campo de obras, virou uma loucura. Onde eu olho os condomínios, é casa subindo, casa subindo, casa subindo. E muitas vezes, ainda hoje, as pessoas falam, poxa, mas eu posso contratar um engenheiro pra fazer a minha casa? Tem que ser um arquiteto? O que você pensa disso hoje, na pessoa que tá começando uma obra, Lucas, pra procurar esse profissional? Quer dizer, o arquiteto parece que é sempre a primeira opção, mas pode ser um engenheiro? Que diferença existe entre as duas profissões? Com certeza pode. Na realidade, as duas profissões, elas são bem próximas, né? O que leva a pessoa a contratar um arquiteto, é que ele procura alguém que tenha um pouco mais de bagagem referente a interiores, a parte estética. Mas, também existem bons profissionais voltados pra engenharia, que também tem esse senso estético muito bom, muito bem desenvolvido. E é o seu caso. Exatamente. Porque você é um artista, até pra você gostar muito de fotografia, que é um assunto que a gente vai abordar também, a gente tava conversando um pouquinho antes aí que o artista, ele tem uma veia artística, né? Exato. Tem arquitetos que podem ser que nunca cheguem a fazer desenhos tão incríveis quanto o engenheiro faz, ou vice-versa, porque a arte parece que... Você acredita que a arte nasce com a pessoa? Ela pode desenvolver, mas a veia artística, ela nasce? Com certeza. Eu acho que se você não tiver a veia artística, você já não nascer com esse dom, entre aspas, não adianta qualquer tipo de curso que você faça, não desenvolve. Então, acho que quando você nasce com isso, você vai buscando, digamos que a perfeição, digamos assim, né? A gente não tá falando, então, de quando eu vou construir, dando dica pra quem tá nessa fase de reformar tal, se eu busco o engenheiro, o arquiteto, eu não vou buscar exatamente a profissão, eu vou buscar o profissional. É isso que a gente tá falando. É tentar conhecer um pouco os trabalhos dele, as características dele, pra ver se eu me identifico, se eu não me identifico, mas pode ser um engenheiro e pode ser um arquiteto, é isso. Sim, o interessante é que o cliente, ele busque com quem ele vai se identificar. Ele se identifica melhor com aquele tipo de trabalho do arquiteto, com aquele tipo de trabalho do engenheiro, o que que ele quer, qual é a praticidade que ele precisa, qual que é o apoio que ele precisa no desenvolvimento do seu projeto em si, né? E eu acho que é livre pra escolher, não existe uma regra. Porque também existe um trabalho conjunto hoje no mercado, né? Existe. O arquiteto trabalha em conjunto com o engenheiro, o engenheiro com o arquiteto, com o designer de interiores. Ainda acho que falta uma certa integração pra facilitar a vida daquele cliente final que tá lá em casa. Porque o mais importante, Lucas, não sei se você concorda, é o tempo que eu vou me relacionar com esse profissional. Muitos casamentos não dão muito certo, né? E sai briga no final do arquiteto com quem tá contratando, com o engenheiro, com a mão de obra, com o empreiteiro, né? Você tem uma receita como engenheiro pra gente começar uma obra e ela terminar bem? O que que você diria pras pessoas que estão em casa? Eu acho que tudo depende do planejamento. Planejamento em si, em primeiro passo. Você vai planejar o teu projeto do início ao fim, vai estudar o seu terreno, vai estudar o tipo de construção que você quer, vai fazer o orçamento final. Independente do profissional, se ele é engenheiro ou se ele é arquiteto, logicamente que tem que ter uma compatibilidade de ideias entre engenheiro, arquiteto e proprietário, né? E com essa junção, aí sim iniciar uma obra. Obra tem dor de cabeça? Sempre vai ter dor de cabeça. O trabalho nosso como profissional é diminuir essa dor de cabeça. Como engenheiro, você dá essa noção de quanto vai sair essa obra? Quer dizer, você pode fazer uma obra fechada e eu sei o quanto eu vou gastar do começo da obra até o fim da obra. Porque o que eu vejo que dá angústia em quem está construindo é pra assim, onde isso vai parar? Eu não sei se eu vou ter dinheiro pra terminar. A pessoa só deve começar a construir quando ela tiver esse planejamento fechado e o planejamento financeiro dela bem fechado? Porque senão ele fica no meio do caminho mesmo, é isso? Sim, com certeza. Já vi obras sem planejamento iniciarem e não terminarem porque no meio do caminho mudaram várias coisas. E o cliente acaba atropelando, isso é normal. Ah, quero isso a mais, quero aquilo. E no final ele não põe na ponta do lápis. Como que vai? O que vai sair a mais do bolso? Entendi. Então, é muito importante que o planejamento em si, ele vai trazer essa perfeição, entre aspas, do seu plano de custo de orçamento. De orçamento. E você consegue sim planejar o custo final da obra, principalmente questão de obras empreitadas globais, que é o que a gente chama. Entendi. Então, eu vou desenvolver o seu projeto, vou desenvolver todos os complementares, aprovações e tudo mais, vou fazer um orçamento total com tudo aquilo que a gente escolheu junto. Materiais de acabamento, tudo. Tudo entra. Dependendo como for, marcenaria, móveis, mobiliário, coloca na ponta do lápis, faz uma planilha, olha, a sua obra vai custar um milhão e meio. Então, ele sabe que ela vai gastar esse valor na obra. E o engenheiro, ele é um administrador nato, é trabalho dele cuidar disso tudo. Legal, né, gente? Tem gente competente no mercado, você que está pensando em construir e tudo mais, é procurar realmente quem te dê, te coloque o pé no chão, né? Isso eu acho que é muito importante antes de se atirar numa obra. E hoje as obras são muito rápidas e a tecnologia nos ajuda muito. Agora, enquanto a gente estava conversando, a gente estava vendo algumas fotos de obras suas e eu sei que fotografar é um hobby seu. Então, eu também tenho o hobby de fotografar, quem me acompanha aí nas redes sociais, fica vendo. E a gente tem uma coisa que está em comum, o Lucas às vezes fotografa Ilhabela e eu também. Então, a gente vai fazer aqui um desafio do segundo bloco de fotografia. Fica aí porque está bem bacana aí, um visual delicioso, a gente está precisando disso. Até já. Eu estou rindo porque o Jaime faz piada atrás da câmera, o meu produtor fica lá falando, acaba o tempo, daqui a pouco ele começa. Acabou o tempo e a gente tem tanta coisa para falar, a gente tem um monte de foto para mostrar para as pessoas. Quando você começou a fotografar? Olha, eu comecei a fotografar muito cedo, na verdade, quando começaram os celulares de fotografia, com imagens, com fotos. Eu sempre gostei. Quando eu era pequeno, quando eu era jovem, eu lembro do meu pai com câmeras, aquelas câmeras que faziam aquele barulhão e puxavam o filme, né? O filme, sim. Se abrisse a câmera, queimava o filme inteiro. Nossa, você é jovem e lembra de câmera com filme. Eu lembro. Eu tenho uma Polaroid antiga, com um cartucho antigo, que funciona ainda, para ter uma ideia. Olha que legal. Foi minha última aquisição. Eu falei, eu vou comprar. Hoje você fotografa mais com o celular ou com máquina? Hoje com máquina. Os profissionais com máquina. Antes, digamos que há uns dois anos atrás, eu comprei uma máquina de entrada, uma máquina profissional, só que de entrada, porque eu gosto muito de fotografia. E quando a máquina chegou para mim, eu falei, poxa, e agora, né? Qual botão eu aperto? O que eu vou fazer? Tem ISO? Tem diafragma? E fiz um curso. Ah, que legal. Fiz um curso até, inclusive, aqui no Senac, meu professor Gabriel Santos. Muito bom. O que eu preciso fazer? Porque eu nunca fiz nada técnico. Sim. Eu fui fotografando por intuição, como tudo que eu faço é intuição. Televisão é intuição, interiores é intuição, e eu sou muito guiado pela minha intuição. Isso muito bom. Mas adoraria fazer um curso técnico. Esse curso é básico. Ele, na verdade, ele vai te ensinar a mexer na câmera. Sim. Isso é perfeito. Logicamente, quem faz a fotografia é você. Mas o seu hobby foi virando uma coisa mais séria. Porque você chegou a ganhar prêmio com fotografia. Na verdade, uma das minhas fotografias participaram de um prêmio de arquitetura, né? Esse prêmio do IAB São Paulo. Do IAB São Paulo. E, inclusive, tem algumas fotos para a gente dar uma olhada aí, da fábrica Japi, do Restauro. Um projeto do arquiteto Eduardo Carlos Pereira, né? Dudu Pereira. Que bacana. Isso. E as fotos que ilustraram o projeto, o projeto em si ganhou o prêmio de projeto de restauro. Opa, que bacana. Agora. Então, você começou fotografando mais a profissão e depois foi estendendo para a gente chegar em Ilha Bela, porque as pessoas vão começar a ver imagens aí de Ilha Bela suas também. Eu comecei a ver que dentro da obra eu já tirava fotos artísticas, né? Dentro da obra em si eu tirava um plano de fundo diferente, eu via algum detalhe da obra em si e tirava de uma forma com um olhar diferente. Então, eu comecei a perceber que eu chegava no escritório para descarregar a câmera, eu não tinha a foto da obra, eu tinha a foto artística. Entendi. Eu falei, não. Luz e sombra. Luz e sombra. Forma, composições. A pessoa fazendo a concretagem da laje, o sol atrás, então só via a silhueta. Que legal. Então, eu falei, poxa, eu estou indo tirar. Uma delícia. E é uma coisa que eu gosto muito fotografar. Então, eu comecei a fotografar cotidiano, que é uma coisa que eu gosto bastante. Pessoas no seu dia a dia. O Eduardo, inclusive, o Edu, a gente tem uma amizade muito grande, eu sempre vou na casa dele. E em uma dessas idas e vindas de trabalhos nossos que a gente desenvolve junto, eu estava com a câmera e tem vários macaquinhos na casa dele e tudo mais, uma casa muito gostosa. E eu estava com a câmera e falei, Edu, eu vou pegar a câmera para fotografar o macaco, os macaquinhos que estão aqui. Ah, não, legal, pega. E eu acabei tirando, fazendo um ensaio sem querer dele e as fotos ficaram muito boas. Que legal. E apresentei no Senac, na sala, para o meu professor. Meu professor falou, isso é muito bacana aqui. Já está dentro de... É isso que eu acho, a foto está dentro. Eu, quando estou em Ilhabela, a gente foi vendo suas fotos agora, agora vai passar um pouquinho as minhas, que eu quero ser vaidoso também, porque eu amo, às vezes, olhar para a foto que eu fiz. Sim. E eu faço tudo com o celular. Então, é muito bacana, porque hoje a pessoa que tem um celular com uma câmera relativamente boa, né, ele consegue fazer trabalhos maravilhosos. Esse pôr do sol que a gente tem ali na Praia Grande de Ilhabela, que é onde a gente tem o cantinho da gente lá, é a minha diversão pegar o meu telefone, andar na praia à tarde e ficar fazendo fotos, né. E Ilhabela é muito rica nisso, porque junta mar, junta montanha, junta céu, junta nuvem e junta pessoas, crianças, famílias. Que no pôr do sol é isso que você está falando, ganha uma interpretação poética muito forte. Porque a história, ela tem que contar uma história, não é? Você não acha, Lucas? Eu tenho que olhar para ela e ela tem que me dizer alguma coisa com começo, meio e fim. Exato. Não é isso? Você tem que olhar para a foto e a foto te transportar novamente para aquele momento, né. A foto nada mais é do que você congelar aquele momento bom que você está vivendo naquele exato momento, naquela hora. Eu tenho fotos também de Ilhabela, onde nós fizemos um passeio de barco até a praia de... esqueci o nome da praia. Aquela praia que fica do outro lado, que você chega... Ah, é... Ai, peraí que eu esqueci também, daqui a pouco eu lembro. Vamos lembrar daqui a pouco. Do outro lado da ilha. Do outro lado da ilha. Então, vamos para o outro lado da ilha, vamos de barco. Tá. E as paisagens são maravilhosas, né. Então, consegui fazer ótimas fotos. E aquilo mesmo que você disse, a junção do mar azul, que lá o mar é muito bonito, o céu azul, o dia estava maravilhoso. As embarcações, as pessoas nadando. Então, você consegue se transportar para aquele momento quando você olha a foto. Que bacana. E não só em Ilhabela, em qualquer lugar que você vá. Qualquer lugar. Eu passei pela loja aqui, pela Estoque Brasil, pelo café. Hoje eu faço todas as fotos de pratos, do café, do bistrô. Então, eu descobri fotografar alimentação e descobri fotografar arquitetura, decoração. Eu me divirto fazendo isso. Eu tenho, não sei quantas, 900 mil fotos no meu telefone. Isso é difícil. Já acabou nosso tempo. Ai, que raiva que eu estou ficando desse produtor. Gabriel, você vai apanhar logo, logo de mim. A gente começa o assunto a ficar bom. Não está lindo esse show de fotos que vocês estão vendo aí? Então, vamos encerrar realmente, passando aí para o último bloco. Porque a gente ainda vai passear pelo Uruguai, que foi uma delícia gravar no Uruguai também. E a gente fecha esse bloco mostrando fotos minhas e suas e dando para as pessoas um pouco esse frescor que a gente está precisando. Perfeito, maravilhoso. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme o seu convite. Obrigado. Obrigado mesmo. Venha sempre. A gente precisa falar mais de engenharia, falar mais de arte, falar mais de coisas boas. Nosso café não pode demorar mais dois anos. É, demorou dois anos para tomar esse café de quando eu conheço o Lucas, mas rolou hoje. Tchau, gente. Fica por aí, porque o Uruguai começa hoje aí alguns programas desses 10 anos de Casa Brasil. Ai, que delícia estar com vocês. Fique por aí. Até já. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.